Boa tarde, galerinha! Voltando com vocês aqui com mais um vídeo, gente. Hoje, ao invés de estar fazendo aqui, temperinho caseiro completo, galerinha. Olha aqui, ó. Tem cebola, aqui eu tenho cebolinha verde, coentro, aqui eu tenho a pimenta de cheiro e a pimenta ardida também, redondinha e a pimenta ardida. Aqui temos o alho e eu tenho aqui, gente, o sal grosso. O sal grosso agora eu vou bater no liquidificador, aí depois eu vou bater o alho. O alho aqui eu tenho 800 gramas de alho. Vou bater o alho com as quatro cebolas, coentro e a cebolinha e a pimenta ardida e a de cheiro. E aí eu vou acrescentar mais ou menos uns 200 ml de óleo. O azeite, o oliva pode colocar. Quando eu tenho o azeite de oliva, eu coloco o azeite de oliva. Quando não tem, vai o óleo mesmo de soja. E é isso aí, galerinha. Depois, quando bater esse ingrediente, a gente vai adicionar ele ao sal e aí a gente vai estar colocando no potinho, gente. Isso aqui é um faça e venda, gente. Eu tô fazendo isso aqui e tô vendendo aqui, viu? Potinho de 250 ml, tô vendendo 10 reais, mas eu fui fazer as contas, não dá, gente. Tem que colocar ele pra 15 reais. Aí você tem que ver na sua cidade qual o valor que você pode estar vendendo. Beleza? Até daqui mais a pouco. Olha aqui, pessoal, voltando com vocês. Já bati todos aqueles ingredientes. O alho, a cebola, o coentro, a cebolinha. Aí por último, eu coloquei o orégano. Aqui o nosso sal também grosso já tá batido. Agora eu vou misturar aqui, gente, pra depois passar pros potinhos. Até daqui a pouco eu voltei com vocês. Beleza? Voltando com vocês, pessoal, ó. Já coloquei o nosso temperinho nos potinhos, gente. Aqui deu 2, 4, 6, 7 potinhos de 250 ml, gente. E aí, gente, igual eu falei pra vocês, aqui eu tô vendendo ainda por enquanto por 10 reais, né? Eu fui somar, não dá pra vender por 10 reais, gente, porque gasta muita coisa, o alho é caro, tô usando sal grosso. As outras coisinhas não, as outras coisas eu tenho aqui no sítio, né? Mas aí você vê aí, agora as próximas eu vou estar vendendo de 15 reais, gente. Olha aqui, ó. 250 ml o potinho. E aí eu ainda usei ainda mais meio quilo do sal, gente, pra dar esse tanto de potinho. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse daqui é o outro que eu ainda tenho ali, ó. Esse daqui é só com a de cheiro. Essas que eu fiz agora é com a pimenta ardida. Ó, esses daqui, ó, que eu tô colocando pra vocês olhar, são os que eu tenho aqui que são de cheiro, ó. E as de lá são pimenta ardida, gente. Aí eu vou tá colocando a etiquetinha aqui ainda, gente. Não coloquei que eu... Até porque eu ainda não fiz o login aqui do sítio, tá? Mas eu vou colocar pra ficar super bonitinho. E é isso aí, galera. Espero que vocês gostem, ó. É um faça e venda, viu? Pepeiro incompleto, gente. É muito saboroso, muito gostoso. Você temperar pra temperar. Se você for fazer arroz, carne, tudo. Se você for fazer na sua cozinha aí, tá de boa, gente. Então é isso aí. Espero que vocês gostem do nosso vídeo. Curta aí, comentem. E faça aí, gente. É uma rendinha extra aí, viu? Então é isso aí, galerinha. Não se esqueça de inscrever em nosso canal. Deixar seus joinhos, comentário. E fiquem todo mundo com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí Tchau.